Minha gente, eu tava aqui seprando a minha roupa que eu vou, né, vou bem comportadinha hoje. Separa aqui a roupa de Lilica, a jeito na bolsa dela de levar também. E vou aproveitar pra terminar de anotar as compras, que eu parei de anotar. Lilica tá aqui no meu braço, por isso que eu não tô fazendo assim com a mão, sabe? Pronto. Aí eu vou terminar de anotar as compras que eu falei no outro vídeo que eu ia anotar. Só que eu não terminei, eu parei porque eu esqueci de algumas coisas e agora eu lembrei e vou anotar. Aí, eu vou dar bem a Lilica agora e depois tomar o meu banho pra gente ir fazer essas compras. Minha gente, eu acabei de chegar aqui no mercado, só que eu não sei se eu vou filmar tanto pra vocês, porque nem a Aninha e nem a Andressa veio, aí não tem como porque eu tô com a Lilica, né? Aí, às vezes, ela tá chatinha querendo ficar no braço e quando a Aninha e a Andressa tá aqui, elas sempre me ajudam. Aí, quando elas não tão, aí fica um pouco complicado. Mas eu vou tentar filmar ao máximo pra vocês. Olha a Liliquinha. Olha pra cá, Lilica. Veio eu dormindo no carro, do lado ela acordou. Vigi, a câmera tá vera suja. Mas é isso, vamos começar aqui. O que dá pra filmar pra vocês, eu filmo. O que não der, em casa eu mostro tudo o que eu comprei. Tamo aqui, Lilica acordou, veio eu dormindo, do lado ela acorda. Caralho na frente, e bora se embora. Tô pegando aqui as coisas, não tá dando pra filmar, porque essa menina fica quieta. Saborei fofinho. Tô pegando fogo, mas o que lá é ali também, pegando as coisas dela. Coisa linda. Nos últimos 20 anos, ela está presa no mesmo dia. E terminamos. Tamo aqui fora, esperando o Uber. Aqui do blogueira, é você? Aqui não. Então eu não vou chegar pra gente ir embora. Chega lá, eu mostro a você, porque eu comprei o que eu não comprei. Vixe, cada vez mais que eu venho, a feira some, tá? Lá em Italiá, agora bota nas compras da gente no carro. Colocou as minhas, agora vai colocar as dela. E é mesmo, isso é um carro pra nós duas. E às vezes cabe. E quando não cabe na mala, a gente coloca sempre no porto de trás. Aí se lá a gente vai com o Lilica ali, eu vou na cadeira da frente. Já cheguei em casa já com minhas compras. Vou colocar meu telefone pra carregar. Lá é o tempo que eu organizo tudo ali, pra poder mostrar tudo a vocês. Já organizei tudo aqui, que eu vou mostrar pra vocês, né? Ali eu coloquei as coisas que é pra geladeira. Mas não aguentei não. Botei um copo pra mim, de fermentado. Com um pedacinho de queijo e aquele pão ali. Meu Deus do céu, eu tava com tanta fome. Mas enfim. Antes de mostrar tudo o que eu comprei, vou mostrar aqui a notinha. Ou seja, esse vale, né? Deu R$539,00. No caso, R$540,00. Essas compras aqui. R$540,00. Vou mostrar agora tudinho a vocês. E no final de tudo, vocês digam se valeu ou não valeu a pena. Esses R$540,00. Eu acho que pra mim valeu a pena. Porque eu trouxe coisas que eu não trouxe no mês passado. Tipo, esse produto aqui mesmo de limpeza e tal. Higiene. Eu trouxe bem mais coisa do que o mês passado. Mas enfim, vocês que vão dizer aí, se tá caro ou se tá barato. Pra mim, tá caro todo jeito. Mas foi bem porque eu trouxe mais coisas do que o mês passado. Vamos começar por aqui. Comprei a face. Batatinha. Alho, né? E muita minha gente. E a cebola tava R$2,00 o quilo. R$2,00 o quilo, minha gente. Certo, tava muito bom. Eu não filmei tanto porque não deu. Aí vamos lá pras comidas. Uma farinha. Aí eu comprei um feijão, né? Porque aqui em casa tem dois feijões. Tem um na metade e um preto fechado. E esse agora. No caso, três feijões. Essa massa de bolo aqui que ele sai no inferno. Meu Deus, ficou muito gostosa. E eu gostei tanto do bolo que eu decidi comprar a massa. A massa de chocomousse. Muito bom. Sério, de verdade. Super recomendo. Comprei aqui quatro. Quatro macarrão. Fora esse macarrão aqui, né? Que ele é de... Esqueci como ele é, mas enfim. Seis leites, se eu não me engano. Foi sete. Foi seis mesmo. Seis leites. Comprei aqui seis fubas também. Aquele salgadinhozinho que a Liara ama. Meu Deus, ela se acaba comendo salgadinho. Então, se não. Sério, ela gosta tanto. Não tem gosto de nada, mas ela gosta. Aí eu comprei dessa vez um com morango e banana. Gosto diferente. Gente, não sei se ela vai gostar. Ela geralmente come esse aqui de milho, né? Que ela ama, ela ama. Aí eu vim pra cá. Comprei uma bolacha Maria. Uma bolacha creme caca. Que isso é coisa que eu não como direito. Mas eu vou deixar aqui, né? Pra quando vem gente que gosta de comer isso. Come com café. Aí, esse aqui era o certo, minha gente. Esse aqui que era o certo que eu falei a vocês. E o que eu comprei da última vez. Foi essa marca aqui. Sério, horrível. Muito rala. De verdade. Essa aqui é mais grossinha. Aí, como tinha dois ali, eu só comprei três na feira. Não achei necessário de comprar três, mas eu comprei. Porque, poxa, é muito bom isso aqui, velho. Eu comprei um de pizza, um de manjericão e um de bolonhesa, né? Não comprei tradicional, porque aqueles dois lá são tradicionais. Quatro biscoitos. Não comprei muita besteira esse mês. Não sei qual que me lague, mas eu não comprei. Quatro biscoitos. Vários kisuki, porque às vezes a gente não quer fazer suco da fruta. Porque aqui tem muita fruta. Porque aqui é sítio, né? A gente não quer fazer suco da fruta. A gente faz aqui suco que é bem mais prato que rápido. Um café que eu não tomo tanto, mas quando o meu namorado vem pra cá, ele toma. Então, comprei pra ele também. É, minha gente, tinha leite condensado lá, sem ser semidesnatado. Só que esse aqui tá na promoção. E pra mim, leite condensado semidesnatado e leite condensado normal, sem ser desnatado. Pra mim, tudo é a mesma coisa. Então, tudo bem. Você diz que não. Eu acho que muitos precisam dizer que não, mas é isso. Comprei dois leites condensados. Dois cremes de leite. Deixa eu tirar o copo daqui. Aí, isso aqui, minha gente, que eu amo um, comei com creme de leite. Sério. Goiabada. Aí, vamos lá. Comprei um óleo. Que tava por R$7,00 de promoção. Óleo lá. Eu não sei porque eu comprei isso, né? Só pra não faltar mesmo, porque aqui em casa ainda tem dois de pacote desse. Tem um de aves e um de feijão. Comprei três sardinhas de lata. Duas dessa marca aqui, que essa marca aqui é desconhecida, que eu não sei, mas tá na promoção. E um da Coqueiro, que é a marca que geral conhece. Comprei também um. Ketutina, que é fiambre. Dessa marca aqui mesmo, porque ela é gostosinha que nem a Ketutina normal. Milho e evilha. Que não pode faltar. A gente vai um cachorro quental, se ficou assim. A gente sempre compra. Aí, pronto, minha gente. Isso aqui é as comidas principais. Aí, eu comprei um pedaço gigante de melancê, que tá com cara de que tá bem docinha, que eu vou comer. Não parece, mas ela tá bem vermelhinha. Tá com cara de que tá docinha. Vou comer lá um pedacinho agorinha. Eu comprei três laranjas. Eu não sei onde é que tá a outra. Eu acho que caiu, né? Mas, enfim. Lá na casa de clara tem duas laranjas ainda, que sobrou. Então, complementa. Pra colocar na geladeira, minha gente. Eu tive que comprar, né? Esses... Eu acho que é quatro. Quatro bandejas dessa daqui, que ela é metade morango. E metade daquele branquinho, sabe? Bem gostosinho. E minha mãe comprou uma dessa pra ela. E ela, tipo, super amou. Então, agora eu só vou comprar dessa. E, além disso, ela é barata. É cinco reais cada bandeja. Cinco, dez, quinze e vinte. Mas, tudo bem. Comprei aqui só pra mim. A única coisa de besteira que eu comprei pra mim foi isso. Isso aqui, mas não é besteira porque eu tomo isso num café da manhã. Então, pra mim, não é besteira, não. Aí, eu comprei isso aqui. Pronto. Aí, uma manteiga. Aqui, eu comprei dois negocinhos de calabresa desse, né? Que eu amo muito calabresa com cuscuz. Calabresa no feijão. Calabresa com calabresa. Enfim. Comprei queijo pra comer com pão. Eu acho que é uns 15 reais de queijo aqui. É um contato de legal. E, talvez, pra eu poder fazer alguma receita, eu quero sentir queijo. Aí, carne moída. Comprei, né? Meio quilo de carne moída. Aí, aqui, eu comprei a salsichinha, que não pode faltar. Chá, que pra pôr no feijão e praça, se a gente quiser. Aí, aqui, tem toscana e coxa sobrecoxa. Ela, na casa de quilônia, ainda tem coxa sobrecoxa. É minha, do mês passado. Então, essas coisas aqui vão dar certo. Se eu tivesse uma geladeira, minha gente, eu comprava uma galinha inteira. Aí, eu comprava pedaço de carne, tipo de costela. Mas, como eu não tenho uma geladeira, aí eu tenho que comprar o básico pra dar pro mês. Vamos lá pra parte que deu mais cara da minha feira. Que a mulher passou errado. Logo de primeira, isso aqui, eu disse a ela que não era pra passar. Ela foi e passou. Só que ela esqueceu na hora passando coisa rápida. Esqueceu. Aí, passou. Aí, eu fiquei com esse e mais dois desses. No caso, dois desses, né? Um talento lá em que se misturou na compra dela. Aí, enfim. Comprei isso, né? Pra, claro, pra mim. De plé. Comprei esse hidratante aqui da Paixão. Porque eu amo hidratante da Paixão. Aquele branquinho, mas o meu já tá acabando. Então, eu comprei esse daqui. Do vermelho. Super cheiroso. Comprei esse sabonete líquido aqui da Lux. Sério, muito cheiroso, hein? Eu sempre compro um sabonete líquido. Eu não sei pra quê. Porque eu uso desses daqui assim, ó. Só esse daqui é pra quando eu vou sair. Algum quanto assim. Aí, eu sempre levo. Porque é mais prático, né? Aí, comprei dois do Danone da Giovana Baby. Só que eu comprei pra dividir com o Cris Line. Porque se comprasse dois, cada um saia por 10 reais. Todo mundo sabe que só um desse é 15, 16 reais. Então, eu tive que comprar dois pra sair cada um por 10 reais. E eu entrando, ele dividiu. Minha gente, o primeiro cremezinho de Lilica. Olha. Cremezinho, passando o cabelinho dela. Super cheirosinho. Esse. Qual é o nome disso? Amacinhante. Eu não sei se é bom. Mas ele é bem cheiroso. Tava na promoção. E ele rende dois litros. Vamos ver se é bom. Porque se for bom, no próximo mês eu comprei muito dele. Porque ele foi barato. Uma pasta de dente, óbvio. Comprei um óleo de coco pra misturar junto com o meu shampoo. Passar depois no meu cabelo. Depois que eu finalizar. Porque a conta tá muito seca. Um contonete. Tirei sabonete da Yara. Vou só o Lilica aqui. Da Yara. Botou um L. Liara. E o sabão em pó da Ala. Então foi isso, minha gente. Foi essa aqui minhas compras. Já troquei de roupa tudinho. Vou comer mais um pão. Porque, meu Deus, eu tô varrada de fome. De verdade. E vou guardar isso daqui. Depois que tiver tudo guardadinho, eu vou mostrar a vocês. Como é que fica no meu armarinho ali guardado, né? Ele é bem pequenininho, mas cabe bastante coisa, né? Graças a Deus, pelo menos eu tenho. Enfim. Vou guardar tudo agora. Ainda bem que eu deixei a casa arrumadinha, ó. Tudo no pizza. Pra poder, quando eu voltar, só guardar essas compras. Sim, minha gente. E outra coisa. Esqueci de mostrar. Comprei o papel higiênico também. Olha ali. Só que eu esqueci de mostrar. Desculpem. Mas, enfim. Vou organizar tudo aqui. E já, já eu volto pra vocês. Minha gente. Ficou assim, ó. Bem organizadinho. Direitinho. Tão vendo? E eu reparei aqui, minha gente. Eu vi nos vídeos, né? Olha tudo organizadinho. Que eu não comprei muita carne, né? Aí eu percebi isso. Que faltou o peito, que eu sempre compro. Faltou o empanado, que eu sempre compro. Mas o empanado foi porque eu não queria realmente comprar. Eu não gostava muito. Tipo, eu comprava quatro. Só comia um de quatro. O resto eu dava pra Crisline Juan. Não gosto muito. Sou muito fã de empanado, não. Percebi isso. Por isso que eu não trouxe também. Mas o meu peito de galinha, minha gente. Meus dois pratinhos de peitinho que eu trago sempre. Pra fazer um estrogonofe, uma galinha assada. Não trouxe dessa vez. Mas o que eu gosto é vou no mercado aqui perto e compro. Já tô arrumada pra dormir, né? Tomei meu banho. E filmei ali pra vocês como é que tava lá. E ia filmar lá na joelha de Crisline também. Só que ela tá lá organizando, limpando a joelha todinha. E é isso. Eu não vou finalizar o vídeo agora. Só amanhã. Até já, já. E tá eu aqui. Ele tá no meu vídeo. Caladinha. Vi que eu não tinha finalizado o vídeo, minha gente. Então eu vim aqui finalizar. Tô falando baixo porque tá cedo. E Lídica tá dormindo. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer vídeo diferente aqui pra vocês. Pra não tá repetitivo. Rotina, rotina, rotina. Compra do mês é só vender um mês, né? Então isso é o de menos. Mas eu tô sempre trazendo vídeo novos aqui pra vocês. É porque eu tô sem ideia de vídeo. As ideias que eu tô de vídeo. É complicado pra fazer porque nem todo mundo fica apoliada pra eu sair, né? Mas vai dar certo. Não esqueça de deixar o like, inscrever no canal, ativar o sininho. No sino no Instagram. Que eu vou deixar aqui na tela. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.